E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez o vídeo de last day, o último dia na terra, galera, o vídeo de hoje tá espetacular, galera, tá monstro, galera, top demais, agora você vai conseguir recuperar sua conta, graças ao nosso camarada gringo pro play, galera, o link do canal dele tá na descrição, eu quero ver geral aqui, cara, geral mesmo, dando um pulo no canal dele quando terminar esse vídeo aqui e mandando um salve, hashtag salve gringo, galera, bota assim, não bota nem hashtag tuba, galera, porque ele trouxe a solução dos nossos problemas, tá galera, e eu vou tá mostrando pra vocês aí como resolver essa parada da conta de vocês, vocês não perderam a conta de vocês, tá galera, galera, aqui tá, ó, vocês tão vendo aqui, ó, tô passando o mouse em cima aqui, o nosso last day, eu voltei a versão 1.7.1, galera, entendeu, vocês vão pegar, vão desinstalar o jogo, vão limpar dados, vão forçar a parada, vão desinstalar o jogo de vocês aí, no celular, no PC, onde tiver, vão desinstalar o jogo, tá galera, deixar limpo, sem jogo nenhum, vocês vão aqui no link que tá na descrição aqui, de download da versão 1.7.1, beleza, vocês vão baixar o jogo de boa, vocês vão fazer o seguinte, eu vou entrar aqui no meu jogo aqui, vocês vão ver como ele realmente está funcionando, tá galera, vamos lá, vamos lá, rapidinho, vai entrar aqui, show de bola, caraca, que felicidade, galera, gringo, eu te amo, meu camarada, show de bola mesmo, ó, versão ali embaixo, ó, galera, 1.7.1, tá galera, topzera demais, vamos esperar carregar, eu vou explicar pra vocês como é que funciona, tá galera, ó, a minha conta aqui, cara, recuperei a minha conta aqui, ó, tubarão nível 25, beleza, vocês vão vir aqui, ó, na ferramenta aqui, galera, vocês tem que conectar a sua conta da Google aqui, beleza, ou vai conectar aqui, ou quando você abrir o seu jogo, já vai abrir automaticamente ali pra você conectar a sua conta da Google, beleza, aí você vai conectar a sua conta da Google, vocês vão ver ali, ó, que tem até o evento do furgão aqui de boa, beleza, tá aqui o evento do furgão, show de bola, o que vocês vão fazer, galera, vocês vão pegar e vão sair do seu jogo, tá, vocês vão fechar o seu jogo, de boa, vai fechar o seu jogo de boa, aí nós vamos lá na Play Store, é que eu tô no BlueStacks, tá, galera, meio mais complicado aqui, ó, botar aqui na Play Store, tá, vamos buscar o Last Day ali, que a gente vai fazer o quê? Vamos buscar o Last Day aqui, galera, e agora, Last Day, beleza, deixa eu jogar aqui, beleza, galera, essa versão que foi lançada, que merda que eu fiz aqui, galera, que merda que eu fiz aqui, ó, vamos lá, até um canal de YouTube aí apareceu aqui, galera, galera, essa versão que foi lançada aí, que todo mundo se ferrou a 1.7.2, foi um hacker, galera, foi um hacker, que eu não vou divulgar aqui o hacker que fez isso, tá, galera, eu vi até que o gringo colocou lá, deu uma divulgadinha no camarada, eu não vou colocar, entendeu, ele fez uma parada meio estranha lá, cara, acredito eu que ele mexeu na parada do jogo lá, pra ferrar todo mundo, tá, galera, ferrar todo mundo mesmo, então é o seguinte, aquela versão aí, a Kefi hoje lançou uma atualização, eu até postei aí pra vocês aí a atualização que a Kefi trouxe, só que vocês atualizando daquela forma, não conseguem, por quê? Vocês estão na versão do hacker, beleza? Então vocês têm que voltar na versão antiga, que é 1.7.1, que tá o link aí na descrição, baixa correndo, beleza? E depois, vocês entrando no jogo, colocando a conta de vocês, beleza, vai recuperar essa conta, aí vocês vão lá na Play Store e colocam aqui um atualizar, tá, galera? Vamos colocar um atualizar, enquanto demora aqui a atualização aqui, a gente vai conversando, galera, não vou cortar vídeo não, nós vamos conversando aqui, que pô, tô feliz demais, cara, nossa conta tava topzera, cheia de armas, cartão Z que nós roubamos, cara, show de bola, galera, não esquece aí de dar um pulo no canal do gringo, o link tá aqui na descrição, beleza? Dá uma força lá, porque o cara ajudou a gente com essa ideia aí, muito top, cara, o cara manja bem pra caraca dessa estratégia aí, sempre tá ajudando o Tubarão aí, o Tubarão sempre tá ajudando vocês, trazendo um conteúdo maneiro, tá, galera? Vamos esperar aí o jogo carregar aí, a versão de correção da Kefi, tá, galera? Eu meti pau na Kefi, quero aqui em vídeo pedir desculpa, tá, galera? Que parece que foi um hacker, entendeu? Que entrou no sistema da Kefi e fez essa atualização aí na Play Store, no mundo todo, prejudicando muita gente, tá, galera? Esse camarada aí prejudicou muita gente aí, tem gente que nem vai assistir meu vídeo aí, nem vai assistir o vídeo do gringo, vai parar de jogar de vez, tá, galera? Então, vai compartilhando esse vídeo pra todo mundo, no Face, no Twitter, no Skype, aonde for, galera, vocês têm que ajudar a galera, Vai nos, colega no Zap, vai divulgando, galera, divulga esse vídeo que é sensacional, recuperação de conta, tá, galera? Recuperação de conta. Vamos lá, vamos esperar abrir aqui, ó, galera, vamos esperar abrir. Vamos lá, vamos lá, que vai ser topzera aqui, vocês vão curtir, vocês vão gostar demais, galera. É, moleque! Espera instalar aqui, cara, demora pra caraca, né? Quando a gente tá com pressa aqui, trazer a parada pra vocês aí, como demora essa parada aí, tá, galera? O vídeo vai sair tarde, mas eu vou postar assim mesmo, porque eu quero que vocês consigam, galera, mexer aí. Deixa no comentário aí, consegui, tuba, consegui, show de bola, tuba, as porra, bota no comentário aí, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos esperar abrir aqui. Caraca, rapaz, que demora, moleque! Vocês podem pular essa parte, tá, galera? Vocês pulam aí, vamos pra parte da hora que ia abrir aí. Beleza, rapaz, que tá demorando demais aí. A felicidade é tão grande aí que eu recuperei nossa conta aí. Pô, a gente tá no nível 99, cara. Nível 99 e recuperar a conta aí é topzera, né? É topzera, né? É topzera demais, vamos lá. Beleza. Tá instalando essa desgraça aqui que não vai nem com reza braba, malandro. Não vai nem com reza braba. Vamos lá. 22 e 39 a gente tá gravando aqui, hein, galera? 22 e 39 aí nós estamos gravando. E, rapaz, será que deu ruim aqui? Vamos voltar aqui, ó. Vamos botar aqui... Last Day de novo aqui, beleza. Tá instalando aqui, rapaz, vida toda instalando. Será que bugou? Será que bugou, galera? Será que bugou a quantidade aí de gente reclamando aí, galera? Olha aí, essa última atualização levou todo o meu progresso para o lixo. Galera. Galera, é o seguinte, tô tentando resolver aqui a memória aqui do Bluestacks. Aqui, cara, não tô conseguindo. Então, eu não tô conseguindo atualizar, entendeu? Pra eu poder atualizar, eu tenho que desinstalar o jogo. E se eu desinstalar o jogo, eu não consigo colocar na minha conta, entendeu? Então, eu tenho que ficar com o jogo 1.7.1 e atualizar na Play Store. Só que eu tô com esse probleminha que vocês estão vendo aí, tá, galera? Mas pode fazer aí que é certeza de sucesso pra vocês, tá? Deixa eu entrar aqui. Eu vou entrar no jogo. Eu vou ficar, por enquanto, até eu resolver esse negócio aqui do Bluestacks aqui, eu vou ficar com a minha conta... Deixa eu colocar aqui... Seria esse meu controle do X-Box que vai funcionar aqui. Eu vou ficar com a minha conta antiga, cara. Até eu conseguir resolver essa parada aqui. Deixa eu conectar aqui o... O meu controle aqui. Pra ver se vai, né? Se vai funcionar no controle ou não, né? Vamos lá, vamos ver se vai funcionar aqui. Se não funcionar, a gente dá um pulo lá no... No bunker lá pra poder ver. Pera aí, rapidinho, galera. Conectei aqui o meu... O meu controle não pegou não, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar um pulo no bunker. Pra gente... Vamos ver essa paradinha aqui. Pá, ó. Tá vendo aí, galera? Tem umas paradas aqui top aqui. Beleza. Vamos entrar na nossa caixanga aqui. Vamos ver como é que tá aqui. Depois eu vou lá no bunker. Pra ver se meu zíter tá lá no bunker. Vamos junto com vocês aí. Vamos ver. Galera, então faça esse passo a passo que eu falei pra vocês, tá? É certeza de sucesso. Vamos ver aqui o nosso carro aqui, galera. Nossa base é essa daí mesmo. Os zumbis destruíram a porra toda. Entendeu? Destruíram tudo com força aqui. Com violência. Olha aí a nossa base aí. Vamos entrar aqui, galera. Tá vendo as paradinhas aí? Tá vendo como é que funciona a parada toda aí? Vamos lá no nosso... Vamos fazer o seguinte. Vamos lá no bunker lá pra gente poder ver se o cartão Z tá lá, tá, galera? Vamos ver se a gente consegue. Porque até eu resolver esse negócio da memória aqui do Bluestacks aqui, cara... Morra, complicado, cara. O PC tem muita memória, mas o Bluestacks ainda não tem, né? Vamos botar um correio aqui rapidão aqui. 20... Nós temos umas paradinhas aqui, ó. Pra gente poder tá liberando aí, galera, ó. Tem bastante coisa pra liberar. Tem um tanque também pra liberar aí pra gente poder montar o tanque. Olha isso, rapaz. É, moleque. Tem bastante coisa aí, ó. Vamos lá. Vamos colocar um entrar aqui rapidão aqui. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa boa aqui, né, galera? Vamos ver aí. Quem sabe vem, de repente, uma caixinha de ajuda aí. E vamos que vamos, né, galera? Vamos que vamos aí, ó. Deixa eu controlar aqui que eu tô sem o controle aqui, ó. Ó. Vamos ver aí, ó. Tá vendo aí, galera? As paradas que eu coloquei ali, ó. Eu peguei aquela Glock que tava com ele. Vamos ver aqui, ó. Vamos primeiro aqui nesse parada aqui, ó. Ó o cartãozinho aqui, galera. Olha as paradas que a gente tem aqui, cara. A gente tem esses cupons aqui. Vamos jogar o cupom pra cá. Tem outro cupom. Beleza. Vamos jogar um motor aqui também, né, galera? Vamos jogar as paradinhas que tem direito aqui. Vamos ver aqui outro caixote aqui. Às vezes a gente não perdeu nada, né? Até agora não perdemos nada, né? Top, ó. Boa, boa. Joga essa paradinha aqui. Nossas paradas aqui. Acho que a gente vai levar pra nossa base, cara. Vamos levar pra nossa base, porque aquele evento novo lá vai ser complicado da gente ir. Então essas paradas aqui a gente leva pra base de boa. Porque a gente precisa ir fazendo as paradas lá na base, né, galera? Tem aí, ó. Outra garrafa de óleo ali. Beleza, show de bola. Tem a chavinha de fenda ali. Vamos lá, galera. Vamos lá. O bunker tinha que abrir o bunker aí. Eu tô pegando as paradas lá nos camaradas lá e tá indo de boa, galera. Tá indo de boa aqui, ó. Os cupons aqui vermelho. Caraca, 21 cupons vermelho. Cara, tá top demais. Imagina eu abrindo aí com essa continha aqui. Abrir o nosso... Vamos colocar aqui. Vamos equipar com ele. Vamos equipar com que é pé de cabra mesmo aqui. Beleza. Aqui tem um pano aqui. Vamos lá. Vamos voltar pra nossa base lá. E vamos colocar umas paradinhas pra fazer lá. E vamos que... De boa, né, galera? De boa. Recuperando minha conta. Espero que vocês recuperem a conta de vocês também, tá, galera? O vídeo do gringo tá aí. Tá mais detalhado do que o meu. Beleza? Então, quanto que a coisa... Vamos ver aqui. Vamos exibir aqui, ó. 43 perto da nossa base. Vamos correr aqui pra nossa base aqui. E já vamos farmar aquela parada ali, galera. Já vamos farmar aquela parada ali. Porque aqui a gente é carne de pescoço mesmo. E vamos que vamos, cara. Vamos que vamos. Que eu quero pegar logo... Uns itens maneiros naquela caixa de ajuda ali. Mas primeiro a gente descarrega aqui a parada aqui. Vamos lá, galera. Deixa o like de vocês aí. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí. Pro vídeo ficou maneiro. Ficou top aí. Vai ajudar muito vocês aí, cara. Vai ajudar demais. Beleza. Então, vamos... Vamos... Já botar umas paradas ali pra preparar ali, galera. Eu tô sem o controle aqui. O controle não tá funcionando. Aí já viu, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos dar a volta aqui, pá. Vamos guardar umas paradas tudo no rio baú que tem aí no rio baú aí. A gente vai guardando tudo aqui, galera. Pega aí. Beleza. Isso aqui eu vou dividir. Vou botar pra fazer, galera. Pega a madeira. Pega essas paradas todinhas aí, galera. Todinha. Vamos jogando tudo aqui. Depois o... O tubo ajeita. Depois o tubo ajeita, galera. Vamos ver aqui, ó. Aqui tem o que aqui, ó. Aqui tem umas outras paradas aqui. Joga pra lá. Beleza. Tá bonito aqui, ó. O que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos fazer uma paradinha aqui, ó. Nós temos uma cenourinha ali. Acho que a gente precisa pegar água, não, cara. Acho que a gente precisa pegar água, não. Vamos jogar aqui oito aqui, ó. Tem cenoura pra cá. Vamos tirar cenoura daqui, né? Porque... Aí a gente pega e joga lá na... Na paradinha lá. Dezoito cenouras aqui, ó. Tem bastante coisa. Comida, galera. Não tá faltando pra gente, cara. A verdade é essa. Comida não falta pra gente. Vamos beber água aí, ó. Show. Já joga aqui pra fazer aqui. Ah, moleque. Aí sim. Vamos dar um mijão aqui na horta aqui. Pra poder ficar maneiro, né, galera? Tem que dar... Essa parada aí, galera. Deixa no comentário que recuperou a conta aí, tá, pessoal? Deixa aí no comentário. Porque... É topzera, hein? A topzera. Vamos jogar pra lá. A cenoura a gente tem que jogar no outro baú aqui, galera. No outro baú aqui. Verida. Show de bola. Joga a cenoura aqui. E show. Completou certinho, galera. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos com... Nossa pé de cabra aqui. Invadir lá, né, galera? Pra poder pegar os recursos que tem lá. E depois a gente vai farmando tudo que tem direito lá, tá, galera? Ou a gente vai deixando automático lá, farmando tudo que tem direito lá. Aqui deve vir aquele verdinho aí, ó. Exibiu o vendedor aqui, 41. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, ó. Vamos meter um correio aqui, 11. Depois a gente bota lá pra 41. A gente bota pra correr lá. E a gente vai de boa, tá, galera? Eu encerro o vídeo aqui. Que o vídeo, vocês estão ligados, que era pra trazer informação do... Da nossa recuperação de conta, né, galera? Caraca, eu tô muito feliz. Agradeço demais aí o gringo aí, cara. O gringo ajudou demais a gente, tá? Ajudou demais a gente. Vamos direto aqui, ó. Ali a caixa de ajuda ali, ó. Vamos abaixar daqui, galera. Vamos abaixar pra gente não dar mole aqui. Tomar que a gente pega as paradas todinhas aqui, hein, galera? Se pegar as paradas todinhas aqui... Vamos abrir aqui. Tomara que não venha aquele... Aquele zumbi da velocidade, né, galera? Aquele zumbi da velocidade lá que fica cuspindo na gente. Vamos ver, ó. Pegou um facão aí. Show de bola. Pegou umas paradas maneiras ali. Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui, valeu? Eu vou deixar farmando aqui de boa aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, galera. Abração. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.